Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100% a gente tá de volta aqui com o Metro Exodus, tá? Seguinte, a gente encontrou esse molequinho aqui no episódio passado Parece que ele sabe algumas coisas pra falar pra gente Eu acho que o Miller... Parece que ele tinha falado pro Miller que ele vai pro comandante dele A gente precisa de encontrar o remédio pra Ana, que tá difícil pra caramba, né, não tá fácil E vamos lá, né, mano, eu acho que... Não sei? O que é o resto é continuar a viagem Artyom, SvDNH, eu sou do Poliso Ah? A это где? Isso é em Moscou, cara Eita, porra Não era pra carregar não aqui, mas tá bom Nossa, por que que é isso? O bicho tá tudo focado em mim Ah, na это что скажете, hein? Acho que eu vou pegar uma arma aqui Pra ficar perdendo tempo com esses bichos, não Não passa, né, P? Ai, meu Deus Prorvemos 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 Nossa, o bom de flecha é isso, né, véi A gente pode recuperar as flechas, é tudo Ih, quer ver como o molequinho fugiu Ah, vai lá em cima Ah, menos bom Vamos ver se a gente... Ah, tá Aqui não tem mais flash, não Vou cair fora Sem perder tempo Da hora Já que a gente tá pelo metro, acho que tirar a máscara pra, né Pra ficar mais nítida a tela Hum, que da hora, hein, mano Caraca Lugarzinho, é, lugarzinho bem aconchegante Nossa, mano, tem como a gente pegar a arma dele Tá de sacanagem Será que é a arma ou melhoria? Ah, mano, é a melhoria da arma de compressão lá Mineumática Poxa, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Não sei. Não, não está. Em centro. Nós vamos para sair do lugar. Ele foi para a cartão de попадar e chegou. Disse cartão, que nós vamos encontrar um lugar. Entendi. Vamos usar a sua radicão. Arte, vamos lá. Eu vou para a cartão. Vamos lá. Arte, como você está? É o Melic. oi polícia oi 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca, mano. Caraca, mano, essa arma é forte pra caramba, velho. A parte ruim é que ela faz barulho, né? Eu acho que eu nem preciso bombear aqui do jeito que eu tô bombeando, mano Ó, tá lá embaixo Nossa, que arma deliciosa, meu irmão A parte negativa, eu acho que é a questão da recuperação, né? No caso das flechas, dava pra gente pegar, mas não tem problema não Pelo contrário, essa arma aqui é letal A gente tá atirando pouquíssimas vezes pra matar o bicho Ah, vamos andar aqui, vamos ver Ah, parece que aqui não tem nada Não tem nada aqui, né, mano? Pra cá tem alguma coisa? Ah, aqui é a cozinha Tipo, o restaurantezinho deles aqui, né? Provavelmente, então, eu fui no andar de baixo isso aqui Bizarro, né, galera? Essa ambientação aqui é muito louca, mano Tá, vamos... Dar uma olhada aqui embaixo A ver se tem alguma coisa Nossa, mas eu amei a questão dela ser... É, uma pressão permanente Adorei, véi Sensacional Nossa, mano, olha a situação que tá isso aqui, véi A parte boa é que a gente pode montar mais bolinha de pressão Ah, tem mais aqui Como é que a gente tá de vida e de munição nessa arma Nossa, essa arma é sensacional Vamos montar mais uma vida Nossa, que firmeza Ótimo Nossa, letal do jeito que ela é, tá ótimo Vamos lá Vamos vazar É hora da gente cair fora Nossa, mas eu Curti demais essa arma Muito bom Como é que a gente vai do outro lado, hein? Fiquei curioso agora Ai meu Deus Tá gordinho, hein, filho? Não vai passar aí não, pô Vambora Ai meu Deus Nossa, tem muita Muita munição aqui, né, mano? Olha que firmeza, velho Tá Acho que a gente tá de boa, né? Essa arma aqui eu vou Deixar ela preparada Para as situações mais adversas Tá ligado? E... Isso Fudeu, né? A gente vai ter que cair Nossa, que susto Olha aí, mano Caraca, não dá nem tempo, pô Os golpes na cara Caraca, mano Caraca, mano Não dá tempo, mano A gente tá arrancando pra caramba Ai meu Deus Aquela luz Aquela luz forte lá Tava boa Que bug é esse, mano? Eu tô falando Mano Eu falo com o metrô Tem hora que dá umas bugadas Muito loucas Vocês não acreditam Nossa, quem dera Recuperasse essas bolinhas E parece que tem um monte de coisa Aqui embaixo, né? Olha que da hora Vocês devem estar se perguntando Por que a gente não tá pegando radiação Sem o uso de máscara Mas a gente usou Antirradiação, né? Por isso que a gente não tá precisando Usar a máscara Isso é bom pra caramba, né, mano? Esse negócio de antirradiação Aqui eu acho que Igual o molequinho falou O pai dele produziu Tinha mais três sobrando Provavelmente eles produziu Isso aqui Nesse lugar aqui Porque aqui é um lugar De radiação extremo, velho Então eles tinham que ter Outros recursos, né? Relacionados à antirradiação Que Acho que máscara aqui Filtro Vixe, eu não ia dar conta, não Tá, a gente pegou Esse monte de recurso Tem alguma coisa a mais Pra fazer aqui? Opa Nossa frente aqui Vamos ver Tô adorando essa arma, hein? Que neumática agora Tá insana, velho Deixa eu só ver uma coisa aqui Antes da gente avançar Flash a gente não precisa preparar, né? Tá suave Pneumática e vida, meu filho Ela vai desossar É o mesmo caminho, né? Tá, vamos por aqui mesmo Eita, mano Vamos na caixinha aqui Tá Tem coisa aqui dentro Opa Nossa, que bom A gente tá pegando Bastante recurso, né? É bom Mas é ruim Ao mesmo tempo Porque Quando o jogo Começa a te dar recurso Demais assim Você pode esperar, meu filho Pode esperar Que o pau vai torar Ah, beleza Tá Tá Acho que a gente pode cair fora, né? Estamos Significativamente Preparado Pra Qualquer coisa que venha Que isso Ah, tem um outro lado ali, velho Que da hora, mano Como assim, meu irmão? Cair na onde aí? Espera aí, ué Eu quero ir do outro lado ali Não tem comida do outro lado? Não, acho que não, né? Ah, tá Vamos acender isso aqui E vamos remar, né? É o que tá tendo pra hoje Vamos remar Eita, mano Olha o bichão ali Na frente É aquele bichão do lago Vocês lembram? É aquele bichão do lago em Moscou Nossa Eu acho que o metrô Ele é um jogo, mano Extraordinário, velho Ele é magnífico esse jogo Mas eu acho que a jogabilidade Desse jogo aqui Ela tem Grandes falhas, velho Eles deveriam Tipo assim O Wartham Ele é muito da hora A jogabilidade Mas assim, ó O Wartham tem uma hora Que parece que bebeu pinga Tá ligado? Parece que você bate Num lugar assim Você trupica num lugar O Wartham Morre fácil Cai, sei lá O que que é isso? Ai, meu Deus Tô de brincadeira Que o bichão tá aqui Sério que a gente Tem que entrar aqui dentro? Ai, meu Deus O que é isso? O que que é aquilo, velho? Ah, mano Bebeira recurso Pelo menos, né? Hum, tá trancado Eita Oi Tá, agora eu tô com medo, hein, velho Daquele bicho E essa arma tá suja Ai, meu Deus O bichão vai tá aqui dentro, velho Nossa, é tão bom jogar sem máscara, né, mano A gente vê o jogo muito mais nítido Ai, meu Deus Caraca, mano Caraca, mano Caraca, vai morrer não Nossa, essa arma é maravilhosa, mano A gente tem que atirar bastante pra pressão dela cair Ela armazena a pressão, parece, né Nossa, que tanto de bicho que saiu dali, velho Que isso O cadáver aqui Não, acho que é isso, né A gente vai ter que continuar aqui, provavelmente Vambora Vamos ver o que que O que dá pra fazer Vai, enfim, gastar eu aí Ai, cara Que lugar louco, né, mano Que lugar louco Mas tem umas gosmas ali na frente Ai, meu Deus E tem mesmo Peraí Não vou avançar, não Ah, beleza Matamos, velho Eu não vou avançar, não Vixe Porque lá elas estavam cuspindo já na gente Aqui Não tem espaço pra correr pra lugar nenhum Mano, ali tá um de gosma Ó, tem uma aqui Outra ali Olha aqui Ai, olha aqui, mano Aqui também Mano, tem muito, velho Será que essa parada vai nascendo? Cara, olha o tanto Olha ali Tem mais ainda Nossa Mas é muita, velho Mano, eu ia morrer se eu passasse ali Você é louco E deve ter mais ali, ó Tem mais uma na direita Mais duas na direita Mais uma aqui em cima Ai, meu Deus Mais uma aqui na esquerda também Ai, meu Deus Socorre Para não, meu filho Cara do céu Que lugar doido, velho Como assim Ai, meu Deus Olha ali o bichão Olha ali o tamanho dos bichos, velho Caraca, que doidoira Ah, meu filho Nem que eu vou continuar Fala pra mim Não tem como nem continuar Isso aqui, oi Caraca Peraí, cadê? Ai, vambora Ai, pelo jeito Pararam, né Apareceu a opção de remor Mano, que lugar louco, velho Ai, tem umas gosminhas Aqui em cima Brinca, não Ah, nem vou parar Pra pegar esses Esses cogumelos verdes Aqui, não Eu tô num lugar Muito, muito, muito Vulnerável Aqui Olha, mano Pegou um filtro Ai, que maravilha, né Como que tá aqui Vamos ver A gente tá com uma Quantidade de vida boa A parte boa Que a gente tá com uma Arma boa E tá com uma Quantidade boa de vida Ó, deveria ter entrado aqui Nossa, olha esse lugar Tá parecendo O universo Biohazard Tá ligado Olha o tanto de gosminha Que tem aqui dentro Jesus Jesus Continuar por aqui Então Filtro Troca o filtro E a radiação Tá cabulosa Que isso Tá Aqui não dá pra sair Vai ter que ser daquele outro lado Lá mesmo A gente vai ter que continuar Por lá Mano Tá de sacanagem Que esses bichos, né Velho Hum Hum Caraca Filhão Não vai cair não, pô Mano A gente não pode enrolar Com esses bichos Quase Nem perdi Olha isso Que saco Olha isso Tem bicho Tem bicho desse jeito Pra todo lado, cara Meu Deus Velho Infestado Aqui A parte boa Que a gente tá pegando Recurso, né Mano Não sei o que seria De nós Não, pô Vou baixar Esse bicho Tá esperto Que esses bichos Que Ó Mano Matei eles Que delícia, hein Nossa Maravilha Não matei nada Não matei nada A não ser que tem mais um vivo, né Ai Ai Meu Deus Tá Ixi Mano Esses bichos Tem todos Os lugares Que você imaginar Vou recorregar a lanterna aqui Que ela tá fracíssima Ai Luz, velho Que maravilha Meu filho Beleza Olha aí Esses bichos Tá em todo lugar, mano Tá de brincadeira Credo Ó Matamos, velho Aí sim, hein, pô Aí eu botei fé, ué Não, não vou passar por aqui Ah, ainda não Vamos explorar essa área aqui primeiro Tem muita coisa pra gente pegar Olha, que firme Um tanto de trem pra pegar aqui, meu irmão Tá, acho que a gente pode ir embora Antes da gente ir embora Vamos passar aqui na mesa Caraca, galera Que louco, hein, mano Muito louco Tá, vou fazer mais uma vida Aqui tá de boa Bom, galera Seguinte Acho que é uma boa hora Da gente encerrar aqui, né, mano A gente avançou bem Até que não erramos tanto tiro, né Deu pra aproveitar bem as munição As paradas tudo Acho que no próximo episódio a gente continua Mas que lugar sinistro, hein, velho Cara, que lugar é esse, velho Aqui é seguro? Tá, aqui a gente pode tirar a máscara Que lugar sinistro, hein Ó, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou, tapa no like Fortalece muito o crescimento do canal Tá, se você ainda não é inscrito Quer acompanhar várias séries em 4K Vários vídeos também interessantes De listas de jogos Se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder nada Um grande abraço Falou Falou Falou